Opa pessoal, eu sou o Pug, e pra quem não me conhece, eu crio jogos no celular, sim, eu utilizo um aplicativo, uma game engine, que se chama Pocket Code, pra criar os meus próprios jogos, ou recriar alguns jogos, ou adicionar personagens. Só que eu resolvi passar dos limites e tentar criar um jogo da minha cabeça, eu mesmo, com personagens totalmente pixelados e bonitos. Só que, eu não sei se você sabe, mas esse não é um meu forte, nem fazer personagens, nem criar jogos sem ter um tema. Ou seja, eu teria que pegar algo da minha cabeça e transformar em um jogo, uma coisa que ia me estressar muito e ia fazer com que a minha cabeça quebrasse tudo. Mas eu decidi continuar esse desafio de fazer um jogo eu mesmo e pedir pros meus amigos testarem. Então vamos lá, primeiramente eu tinha que criar a sombra do boneco, que eu vou deixar como sombra mesmo, pra vocês só ver como é que ele ficou no final mesmo, porque eu não quero dar spoiler. Mas eu tinha que fazer a sombra dele, pra ter uma ideia de como o personagem ia ser. E até que ficou legalzinho, eu gostei, só ficou meio bugadinho na hora de colocar hitbox. E eu também precisava de um inimigo, por isso eu fiz esse alien, o capirota aí, só pra ser o inimigo inicial do jogo, só pra testar. E se liga só em como ficou as scripts do personagem, eu também adiciono minha gravidade no jogo, que é uma coisa bem fácil de se adicionar. Então eu tive que fazer algumas outras scripts pro inimigo. Já no caso do nosso player, a gente teria que colocar uma rotação dele apenas pra esquerda e pra direita, pra ele não ficar girando que nem uma luz. E também na hora de andar, pra ele virar pros lados do sujeito certo e não virar de cabeça pra baixo. E agora vai ter um vídeo de os botões funcionando, totalmente funcionais ali no jogo. O boneco quase que apareceu, mas tá aí o botão também de atacar e de defender. Eu também tive que criar uma hitbox pro alienígeno, pra ele conseguir enxergar a gente depois de uma distância. Essa é a hitbox do boneco pra ele colidir com o chão e com outras coisas. E esse é o cenário que eu fiz, ele tá bem legalzinho, na hora de mostrar, vocês vão ver, tá de um estilo bem maneirinho. Ele realmente faz com que o jogo não tenha aquele negócio de, ah, o tabu tá redondo, realmente é pixelado. E eu tive vários problemas de programações na hora, porque eu tive que fazer até uma colisão pra um caixote que eu coloquei. Só que ficou brigado do mesmo jeito. E agora, pessoal, eu vou tá mostrando como é que ficou a parte inicial, a parte que não é totalmente feita assim pra alfa. É literalmente um teste, só pra que o jogo vai ter várias fases, várias coisas interessantes. Desculpe pela falta de qualidade da demonstração do jogo, é porque é o único vídeo que eu tenho. Mas isso é uma coisa que não apareceu aí, é o alien nos perseguindo. Ele nos persegue e nos bate também, tirando a nossa vida. E aquela barrinha verde em cima da gente, ela diminui igual um jogo de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e falou.